Neville Goddard nos mostra como a imaginação, a nossa concepção interior sobre os fatos externos, transforma o mundo físico em que vivemos. Antes de começar, quero pedir que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, marque o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Tradução e edição, Tony Claus. Gratidão. Despertando a imaginação. Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal, é uma pequena sombra. O que é a vida do homem, se não arte e ciência? William Blake, Jerusalém. Imaginação é mais importante que conhecimento. Albert Einstein. O que é a sua imaginação? Não descanso da minha grande tarefa de desvendar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem para dentro dos mundos do pensamento, expandindo a imaginação humana, para a eternidade, no seio de Deus. William Blake. Certas palavras, ao longo do tempo, acumulam tantas conotações estranhas, que quase perdem o seu sentido original. E uma dessas palavras? Imaginação. Esta palavra é feita para servir a todo tipo de ideias, algumas delas diretamente opostas, umas às outras. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita. De fato, tão amplo é seu uso e tão variados seus significados, a palavra imaginação não tem status nem significado fixo. Por exemplo, pedimos a um homem que use sua imaginação, o que significa que sua perspectiva atual é muito restrita e, portanto, não está à altura da tarefa. Na próxima respiração, dizemos a ele que suas ideias são pura imaginação, o que implica que suas ideias não são sólidas. Falamos de uma pessoa ciumenta ou desconfiada como vítima de sua própria imaginação, significando que seus pensamentos são falsos. Um minuto depois, prestamos a mais alta homenagem a um homem, descrevendo-o como um homem de imaginação. Assim, a palavra imaginação não tem significado definido. Nenhum dicionário consegue nos ajudar nessa tarefa. Ele define a imaginação como um o poder de representação, o ato da mente. O princípio construtivo, o criativo, dois, um fantasma, três, uma noção, ou crença irracional, quatro, planejamento, trama o esquema envolvendo construção mental. Entendo a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, o poder que faz com que seja possível o perdão dos pecados, e nos conduz à realização de nossos objetivos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada poderia ter sido criado. João 1, versículo 3 Há apenas uma coisa no mundo, a imaginação, e todas as outras coisas são apenas deformações sobre ela. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, versículo 3 A imaginação é a própria porta de entrada da realidade. O homem, disse Blake, é a arca de Deus, ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural, sujeito ao sentido. O corpo eterno do homem é a imaginação, é o próprio Deus, o corpo divino. Jesus, somos seus membros. Não conheço definição maior e mais verdadeira da imaginação do que a de Blake. Pela imaginação temos o poder de ser qualquer coisa que desejemos ser. Através da imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, bem como os mais casuais, tornam-se imaginativos, à medida que despertamos para o mistério oculto desde os séculos. Colossenses 1, versículo 26 Que Cristo em nós é nossa imaginação. Percebemos, então, que somente quando vivemos pela imaginação podemos dizer que realmente vivemos. Quero que este livro seja o trabalho mais simples, mais claro e mais franco que tenha o poder de fazê-lo, para que possa encorajá-lo a agir com imaginação, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento. Onde você irá contemplar cada desejo do seu coração, como grãos maduros, prontos para serem colhidos? João 4, versículo 35 Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. João 10, versículo 10 A vida abundante que Cristo nos prometeu, é a vida que temos para viver agora, mas não podemos experimentar tudo o que ela pode nos oferecer, até que tenhamos o sentido de Cristo, como nossa imaginação, o grande mistério oculto ao longo dos séculos. Cristo em você, é a sua imaginação, a esperança da glória, Colossenses 1, versículos 26 e 27 Este é o mistério que estou sempre me esforçando para compreender mais profundamente e poder levar aos outros. A imaginação é nosso Redentor, o Senhor do Céu, nascido do homem, mas não gerado do homem. Todo homem é Maria, que deve dar à luz a Cristo. Se a história da Imaculada Concepção e Nascimento de Cristo parece irracional para o homem, é apenas porque é mal interpretada como biografia, história e cosmologia, e os modernos exploradores da imaginação não ajudam, pois a chamam de mente inconsciente ou subconsciente. O nascimento e crescimento da imaginação é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Se o nascimento de Cristo, no homem, parece lento, é apenas porque o homem não está disposto a abandonar a confortável, mais falsa, âncora que o prende à tradição. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse. Ouvi, rebeldes! Poderemos acaso desta pedra fazer jorrar água, para saciar a vossa sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com seu cajado. E imediatamente, da rocha jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo, e seus rebanhos. Números 20, versículos 10 e 11 Quando a imaginação foi descoberta, como sendo o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal, sentirá a batida do cajado de Moisés, como a rocha de Sião, irá jorrar a água no significado psicológico, para saciar a sede de sabedoria da humanidade, e todos os que tomarem do cálice oferecido, e viverem sua vida de acordo com essa verdade, transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como bom samaritano, eles o derramarão sobre todas as feridas. O Filho de Deus não se encontra na história, nem em qualquer forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele, em quem, sua presença se manifesta. E, como disse o poeta, Ângelus Silesius, se o seu coração fosse feito uma manjedoura para o seu nascimento, Deus, mais uma vez, se tornaria uma criança na terra. O homem é o jardim onde este filho unigênito de Deus dorme. Ele desperta este filho, elevando sua imaginação ao céu, e vestindo os homens em estatura divina. Devemos continuar imaginando melhor do que o melhor que conhecemos. O homem, no momento de seu despertar para a vida imaginativa, deve passar pelo teste da filiação. Pai, revela teu filho em mim. James Montgomery E Deus teve prazer em revelar seu filho em mim. Gálatas 1 Versículo 15 e 16 O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. O teste de que sua imaginação, é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar pecados. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, falhar em alcançar o objetivo. O perdão significa a identificação do homem com seu ideal, o objetivo na vida. Este é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar, e participar da natureza oposta do seu estado atual. Deixe o homem fraco dizer, Eu sou forte. Jó 3 Versículo 10 Racionalmente, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e comungar com a natureza do seu oposto. Essa concepção de Jesus Cristo, ser a imaginação humana, levanta estas questões fundamentais. A imaginação é um poder suficiente, não apenas para me permitir supor que sou forte, mas, também, é capaz de executar a ideia por si mesma. Suponha que eu deseje estar em algum outro lugar, ou em outra situação. Eu poderia, ao me imaginar em tal condição, e lugar, alcançar a realização no plano físico. Suponha que eu não pudesse pagar uma viagem, e suponha que minha atual situação social e financeira, se oponha àquilo que quero realizar. Seria a imaginação suficiente, por si só, para materializar esses desejos. A imaginação compreende a razão. Por razão, quero dizer, deduções das observações dos sentidos. Ela reconhece o mundo dos fatos externos. No modo prático da vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento. Suponha que eu seja capaz de agir com imaginação contínua, isto é, suponha que eu seja capaz de sustentar o sentimento de meu desejo realizado. Será que minha suposição se tornará um fato? E, se ela se tornar um fato, devo, por reflexão, achar que minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis. Minha imaginação é um poder suficiente, não apenas para assumir o sentimento do desejo realizado, mas, também, é capaz, por si mesma, de materializar a ideia. Depois de assumir que já sou o que quero ser, devo me guiar continuamente por ideias e ações razoáveis para realizar a minha suposição. A experiência me convenceu de que uma suposição, mesmo falsa, se persistir, se tornará um fato, de que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e todos os meus planos, e ações razoáveis nunca compensarão minha falta de imaginação contínua. Na Bíblia está claro que os ensinamentos dos Evangelhos só podem ser compreendidos quando há fé, e que o Filho de Deus está, constantemente, à procura de sinais de fé nas pessoas, isto é, fé na sua própria imaginação. Assim é a promessa. Creia como se já tivesse recebido e receberás. Isso não é o mesmo que dizer, imagine que você é, e você será. Não foi um estado imaginário em que Moisés, continuou perseverando, como vendo aquele que é invisível. Não foi pelo poder de sua própria imaginação que ele suportou as provações. A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos externos. Os fatos são os frutos que dão testemunho do uso, ou mau uso, da imaginação. O homem se torna o que ele imagina. Ele tem uma história autodeterminada. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada. Não conseguimos compreender a verdade somente com a mente lógica. Onde o homem de senso natural vê um botão, o homem com imaginação vê uma linda rosa desabrochada. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida em que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é torná-la assim, que um juízo verdadeiro não precisa se conformar com a realidade externa a qual se relaciona. O homem imaginativo, não nega a realidade do mundo exterior, da manifestação sensorial, mas sabe que é o mundo interior, o mundo da imaginação contínua, que é a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial, é materializado. Ele vê o mundo exterior, e todos os seus acontecimentos, como projeções do mundo interior da imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental, que é se passa na imaginação do homem, sem que o homem sensível, irracional, tenha consciência disso. Mas ele percebe, que todo homem, deve tornar-se consciente dessa atividade interior, e ver a relação entre o mundo interior da imaginação, e o mundo exterior sensorial dos efeitos. É uma coisa maravilhosa descobrir, que você pode se imaginar, no estado de seu desejo realizado, e escapar das prisões que a ignorância construiu. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. É este, eu, que deve ser despertado. Desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14 No momento em que o homem descobre que sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que neste nível só podem ser chamados de milagres. Mas somente quando o homem tiver a Cristo, como sua imaginação, ele verá tudo com objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que encontra parte de si mesmo, ele se revoltará com o pensamento que ele mesmo escolheu, e com as condições em sua vida, que estão relacionadas, por afinidade, com a sua própria atividade mental. O homem deve acreditar, firmemente, que a realidade está dentro, e não fora dele. Embora os outros tenham corpos, e uma vida própria, a realidade deles está enraizada em você, termina em você, assim como a sua termina em Deus. Capítulo 2 Selando Instruções O primeiro poder que nos encontra, no limiar do domínio da alma, é o poder da imaginação. Doutor Franz Atman A primeira vez que tomei consciência do poder natural e da função redentora da imaginação, através dos ensinamentos de meu amigo Abdullah, e por meio de experiências subsequentes, aprendi que Jesus, era um símbolo da chegada da imaginação ao homem, que o teste para o seu nascimento, no homem, era a capacidade do indivíduo de perdoar os pecados, isto é, sua capacidade de identificar a si mesmo, ou a outro, com um verdadeiro propósito na vida. Sem a identificação do homem com o seu propósito, o perdão do pecado se torna impossível, pois somente o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de se identificar com seu verdadeiro propósito, embora a razão, e seus sentidos o neguem, é a prova do nascimento de Cristo dentro de si. Se render passivamente as aparências, e curvar-se diante da evidência dos fatos, é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora, este ensinamento tenha me chocado, e eu o tenha recusado a princípio, pois eu era um cristão convicto, exceto das minhas convicções, e até então, eu não compreendia que o cristianismo não era algo que deveria, simplesmente, ser herdado pelo fato de ter nascido em uma família cristã, mas que deveria ser conscientemente adotado, como um modo de vida. Só mais tarde, por meio de visões, revelações místicas, e experiências práticas, eu compreendi, e encontrei sua interpretação mais profunda. Mas, eu preciso confessar que é um momento muito delicado, quando nos são abaladas aquelas coisas que sempre entendemos como certas. Jesus lhes respondeu. Estão vendo estas grandes construções. Não ficará pedra sobre pedra. Marcos, 13, versículo 2. Nenhuma pedra de compreensão literal será deixada, depois que alguém beber a água do significado psicológico. Tudo o que foi construído naturalmente pela religião, será lançado nas chamas do fogo mental. No entanto, que melhor maneira existe para entender Jesus Cristo, do que identificar o personagem central dos evangelhos, com a imaginação humana, sabendo que, toda vez que você exercita sua imaginação, amorosamente, em nome de outra pessoa, você está, literalmente, aproximando o Deus do homem, assim, alimentando e vestindo a Jesus Cristo, e que, sempre que você imaginar o mal contra outro, você está, literalmente, batendo e crucificando Jesus Cristo. Toda imaginação do homem é o copo de água fria, ou a esponja de vinagre, para os lábios ressecados de Jesus. Que nenhum de vós fique tramando o mal contra o próximo, em seus corações. Zacarias 8, versículo 17. Quando o homem atender a este conselho, ele acordará do sono que foi imposto a Adão, e despertará para a plena consciência do Filho de Deus. Ele estava no mundo, e o mundo é feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. João, 1, versículo 10. Muitas vezes, me perguntei. Se a minha imaginação é Jesus Cristo, e todas as coisas são possíveis para Jesus, então, todas as coisas são possíveis para mim. Através da experiência, aprendi que, quando me identifico com o meu propósito na vida, então, é Cristo que desperta em mim. Cristo é suficiente para todas as coisas. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, versículos 9 e 10. É gratificante saber, que tudo o que experimento, é o resultado de meu próprio padrão de crenças, que sou o centro da minha própria teia de circunstâncias, e que, à medida que mudo, o meu mundo exterior também deve mudar. O mundo apresenta diferentes aparências conforme nossos estados de consciência. O que vemos quando nos identificamos com um determinado estado, não pode ser visto, quando não estamos mais identificados com ele. Por estado, entende-se, tudo o que o homem acredita e consente ser verdade. Nenhuma ideia apresentada a mente pode se realizar a menos que a mente aceite ela como verdade. Depende da aceitação, do estado com o qual nos identificamos, de como as coisas se apresentam. Na fusão da imaginação, e dos estados, está a formação do mundo tal qual o vemos. O mundo é uma revelação dos estados mentais, com os quais a imaginação se funde. É o estado, a partir do qual pensamos, que determina o mundo objetivo em que vivemos. O rico, o pobre, o bom, o criminoso, são o que são em virtude dos estados dos quais enxergam o mundo. Da distinção entre esses estados, depende a distinção entre os mundos na mente desses homens. O mundo que você vê, não é o mesmo que o outro vê. Não são as ações, e o comportamento do homem bom, que devem ser correspondidos, mas o seu ponto de vista. As reformas externas são inúteis, se o estado interno não for alterado. O sucesso é obtido, não pela imitação das ações externas daqueles que alcançaram o sucesso, mas por ações internas corretas, e conversas internas. Se nós nos desligarmos de um estado, poderemos, a qualquer momento, ver as condições, e circunstâncias ligadas a ele, desaparecerem. Em 2003, na cidade de Nova York, que eu me aproximei de Abdullah e lhe apresentei um problema. Então, ele me fez uma pergunta simples. O que você quer? Eu disse a ele, que gostaria de passar o inverno em Barbados, mas que estava sem dinheiro. Eu literalmente, não tinha um níquel. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir desse estado de consciência, em vez de só pensar em Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com as formas, e meios de chegar lá, pois o estado de consciência, de já estar em Barbados, se ocupado por sua imaginação, criará os meios mais adequados para que isso se realize. O homem vive entregando-se a estados invisíveis, fundindo sua imaginação com o que sabe ser diferente de si mesmo, e nessa união, experimenta os resultados dessa fusão. Ninguém pode deixar de viver aquilo que quer viver, a não ser pelo desligamento do estado onde, naturalmente, se vive aquilo que é experimentado. Você deve se imaginar, no estado de seu desejo realizado, e adormecer vendo o mundo, de Barbados. Foi o que Abdullah me disse. O mundo que descrevemos, a partir da observação, deve ser como o mundo que descrevemos, em relação a nós mesmos. É a nossa imaginação que nos conecta com o estado desejado. Mas é preciso usar a imaginação com maestria, não como um espectador que pensa no fim, mas como um participante, que pensa a partir do fim. Devemos, realmente, estar presentes na imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isso não é mera fantasia, disse ele, mas uma verdade que você pode provar pela experiência. Seu apelo para entrar no desejo realizado, era o segredo de pensar a partir do fim. Todo estado já existe como, mera possibilidade, enquanto você pensa nele, mas, é extremamente real, quando você pensa a partir dele. Pensar desde o fim, é o caminho de Cristo. Comecei ali mesmo, fixando meus pensamentos, além dos limites do sentido, além daquele aspecto ao qual, meu estado atual, aparentava ser, para ter a sensação de já estarem barbados, e enxergar o mundo a partir desse ponto de vista. Ele enfatizou a importância do estado, a partir do qual, o homem vê o mundo quando adormece. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus, é principalmente, ouvida pelo homem, em sonhos. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, dormindo em suas camas, então, ele abre os ouvidos dos homens, e sela sua instrução. Jó 33, versículos 15 e 16. Naquela noite, e por várias noites depois, adormeci na suposição de que estava na casa de meu pai, em Barbados. Dentro de um mês, recebi uma carta do meu irmão, dizendo que ele tinha um forte desejo de reunir a família no Natal, e me pedindo para usar a passagem de navio a vapor, para Barbados. Naveguei, dois dias depois, de receber a carta do meu irmão, e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Essa experiência me convenceu, de que o homem pode ser o que quiser, se souber transformar em hábito, a concepção, e passar a pensar a partir do fim. Mostrou-me, também, que não posso mais me desculpar, colocando a culpa no mundo das coisas externas, e que meu bem, e meu mal, não dependem de mais nada, senão, de mim mesmo, e que as coisas se apresentam a partir do estado ao qual vejo o mundo. O homem, que é livre em sua escolha, age a partir de concepções que ele escolhe livremente, embora, nem sempre com sabedoria. Todos os estados concebíveis, estão aguardando a nossa escolha, para tomarmos posse. Mas, nenhum nível racional é capaz, por si só, de nos conduzir ao estado de consciência que precisamos possuir. Um estado de imaginação é a única coisa a se buscar. O grande objetivo da imaginação, é criar em nós, o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo do pecado, a identificação contínua do homem, com seu ideal. Somente quando nos identificamos com o nosso objetivo, podemos nos perdoar por tê-lo perdido. Todo o resto é trabalho em vão. Nesse caminho, para qualquer lugar, o estado que transmutamos nossa imaginação, para esse lugar, o estado, vamos nos transportar, também, fisicamente. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito-lhe dito. Vou preparar um lugar para ti. E se eu vos preparar um lugar, virei, outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. João 14, versículos 2 e 3. Ao dormir na casa de meu pai, em minha imaginação, como se dormisse lá, em carne e osso, unir minha imaginação com esse estado, e fui compelido a experimentar esse estado, também na carne. Tão vívido, era esse estado para mim, que eu poderia ter sido visto na casa de meu pai, se algum sensitivo tivesse entrado no quarto onde, em imaginação, eu estava dormindo. Um homem, pode ser visto onde, na imaginação, ele está, pois um homem deve estar, onde sua imaginação está, pois sua imaginação é ele mesmo. Isso eu sei por experiência, pois fui visto por algumas pessoas por quem eu desejava ser visto, quando, fisicamente, estava a centenas de quilômetros de distância. Eu, pela intensidade de minha imaginação, e sentimento, imaginando e sentindo estar embarbados, em vez de apenas pensar em barbados, atravessei o vasto Atlântico, para influenciar meu irmão, a desejar minha presença, para completar o círculo familiar, no Natal. Ter uma visão determinada e pensar a partir do fim, com o sentimento de desejo realizado, foi a fonte de tudo o que aconteceu no mundo exterior, como o impulso do meu irmão, de me enviar uma passagem para o navio a vapor, e foi também a causa de tudo o que apareceu como resultado. Em Ideias do Bem e do Mal, William Butler Yates, tendo vivenciado algumas experiências semelhantes a esta minha, escreve. Se todos aqueles que vivenciaram eventos como este, não tivessem sonhado, teríamos que reescrever as nossas histórias, pois todos os homens que usam a imaginação, devem estar sempre lançando encantamentos, fascínios, e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos, que não levam uma vida egoísta, devem estar continuamente passando o seu poder adiante. Uma imaginação determinada, pensando a partir do fim, é o grande início de todos os milagres. Eu gostaria de inspirar em você, uma imensa crença em milagres, mas acontece que milagre, é apenas o nome dado por aqueles que não conhecem o poder, e a capacidade das obras da imaginação. Imaginar-se, no sentimento do desejo realizado, é o meio, pelo qual, se alcança um novo estado. Isso dá ao estado imaginado a qualidade de ser. Hermes nos diz. Aquilo que é, é manifestado, o que foi, ou será, não é manifesto, mas não está morto, pois a alma, a atividade eterna de Deus, anima todas as coisas. O futuro, deve tornar-se o presente, na imaginação daquele que, sabe, e conscientemente, cria as circunstâncias. Devemos transformar a visão em sentimento, ao invés de pensar em um desejo, devemos pensar através dele. A imaginação deve focar em um determinado estado desejado, e passar a ver o mundo a partir desse estado. Pensar a partir do fim, é um sentimento intenso da realidade do desejo realizado. Pensar a partir do estado desejado é vivenciar a criação. Se manter na ignorância dessa capacidade, de pensar a partir do fim, é viver na escravidão. Na verdade, essa é a raiz de toda escravidão, na qual o ser humano está preso. Entregar-se, passivamente, à evidência dos sentidos, é subestimar toda a capacidade do eu interior. Uma vez que o homem aceita, pensar a partir do fim, como um princípio criativo, no qual ele pode cooperar, então, ele se redime do pecado, de tentar alcançar seu objetivo, meramente pensando nele. Construa todos os fins, de acordo com o padrão do desejo realizado. A vida inteira, é apenas o apaziguamento da fome, e os infinitos estados de consciência, a partir dos quais um homem pode ver o mundo, são puramente, um meio de satisfazer essa fome. O princípio, sobre o qual cada estado é organizado, é uma forma de desejo, de saciar essa fome, buscando níveis cada vez mais elevados de experiência. O desejo, é a mola mestra da máquina mental. É um sentimento abençoado. É uma necessidade natural e justa, que possui um estado de consciência equivalente, para que possa ser satisfeito. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama a receber. Filipenses 3, versículo 13 e 14. É necessário ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, nós vivemos a deriva no mar da vida. O que você quer de mim? O que queres que eu faça? Lucas 18, versículo 41. Esta é a pergunta implícita, feita com mais frequência pela figura central dos Evangelhos. Ao definir seu propósito, você deve desejá-lo ardentemente. Como o cervo suspira pelas águas, assim, minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmos, 42, versículo 1. É a falta dessa direção apaixonada pela vida, que faz o ser humano falhar na realização. Atravessar a ponte entre o desejo, pensar sobre, e satisfação, pensar através, é de suma importância. Precisamos passar mentalmente, de pensar sobre o fim, para pensar através do fim. E isso é algo que a razão nunca conseguirá fazer. Por natureza, a razão está restrita à evidência dos sentidos, porém, a imaginação, não tendo essa limitação, pode fazer isso com maestria. O desejo existe, para ser realizado pela atividade da imaginação. Através da imaginação o homem foge da limitação dos sentidos, e das correntes da razão. Não há como parar o homem que pode pensar a partir e através do fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios, e cresce seu caminho além das limitações, em manções, cada vez maiores, do Senhor. Não importa o que ele foi, ou o que ele é. Tudo o que importa é, o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que acontece dentro dele, então, ele se esforça para determinar, e controlar os fins, a partir dos quais ele pensa. Em sua imaginação, ele habita no objetivo final, confiante de que ele também habitará lá em carne e osso. Ele deposita toda a sua confiança no sentimento do desejo realizado, e se entrega completamente a esse estado, pois a arte da fortuna irá testá-lo naquilo que se propôs a fazer. Como o homem no tanque de Betesda, ele está pronto para mergulhar nas águas da imaginação. Sabendo que todo desejo é como uma semente fétil para aquele que sabe pensar desde um fim, ele é indiferente à mera probabilidade concebida pela razão, e confia plenamente que, através da imaginação contínua, suas suposições se tornarão realidade. Mas, como persuadir os homens, em toda parte, de que pensar a partir do fim, é o único meio possível? E como promovê-lo, em todas as atividades do homem? E como revelá-lo, como sendo a plenitude da vida, e não uma mera compensação por uma decepção? Aqui está o problema. É possível assumir o controle da vida. Você pode experimentar o que quiser, quando perceber e aceitar que é filho de Deus, e que você é o que é, em virtude do estado de consciência, a partir do qual pensa e vê o mundo. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Lucas 15, versículo 31. Capítulo 3. Trilhando o caminho interior. E os filhos lutaram dentro dela. E o Senhor lhe disse. Duas nações estão em teu ventre, e duas espécies de pessoas serão separadas de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, versículo 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é duplo. O homem é uma criatura dual, com princípios contrários, embutidos em sua natureza. Eles guerreiam dentro dele e apresentam atitudes antagônicas em relação à vida. Este conflito é o empreendimento eterno, a guerra no céu, a luta interminável do homem de imaginação mais jovem, o interior, para afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, ou de sentido externo. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus, 19, versículo 30. Quem vem depois de mim, é preferido antes de mim. João, versículo 27. O homem começa a despertar para a vida imaginativa, no momento em que sente a presença de outro ser em si mesmo. Em seus membros jazem nações duplas, raças rivais, desde seu nascimento, o mais jovem sobre o mais velho reinará. Existem dois centros distintos de pensamento, ou perspectivas sobre o mundo, possuídos por cada homem. A Bíblia fala dessas duas perspectivas como naturais, e espirituais. O homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem as pode conhecer, porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, versículos 2 e 14. O corpo interno do homem é tão real no mundo da experiência subjetiva, quanto seu corpo físico é real no mundo das realidades externas, mas o corpo interno expressa uma parte mais fundamental da realidade. Este corpo interior, existente do homem, deve ser conscientemente exercitado, e dirigido. O mundo interior de pensamento, e sentimento, com o qual o corpo interior está sintonizado, tem sua estrutura real, e existe em seu próprio espaço superior. Existem dois tipos de movimento, um que está de acordo com o corpo interno, e outro que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, mas o movimento externo está sob compulsão. O movimento interno determina o externo, que se une a ele, trazendo para o externo um movimento semelhante às ações do corpo interno. O movimento interior é a força pela qual todos os eventos acontecem. O movimento exterior está sujeito à compulsão, que lhe é aplicada pelo movimento do corpo interior. Sempre que as ações do corpo interno coincidem com as ações que o externo deve realizar, para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa, mentalmente, uma cena que implique que seu desejo seja realizado, e faça dele um que envolva movimento do eu. Imobilize seu eu físico exterior. Age exatamente como se fosse tirar uma soneca e comece a ação pré-determinada na imaginação. Uma representação vívida da ação é o início dessa ação. Então, ao adormecer, imagine-se conscientemente na cena. A duração do sono não é importante, uma soneca curta é suficiente, mas levar a ação para o sono torna a fantasia em realidade. A princípio, seus pensamentos podem ser como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Não se desespere. Se sua atenção se desviar 70 vezes 7, traga-a de volta, 70 vezes 7, ao seu curso predeterminado, até que, por pura exaustão, ela siga o caminho designado. A jornada interior nunca deve ser sem direção. Quando você toma o caminho interior, é para fazer o que você fez mentalmente, antes de começar. Você vai para o prêmio que você já viu e aceitou. Em a estrada para Shanadu, o professor John Livingston Loves, diz. Mas há muito tempo tenho a sensação, que este estudo amadureceu até a convicção, de que fantasia e imaginação não são duas potências, mas uma. A distinção válida, que existe entre eles está, não nos materiais com os quais operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Trabalhando em alta tensão, a energia imaginativa assimila e transmuta, abaixada, a mesma energia agrega, e une aquelas imagens que, em seu tom mais alto, se fundem, indissoluvelmente, em uma. A fantasia monta, a imaginação funde. Aqui está uma aplicação prática desta teoria. Há um ano, uma garota cega, que morava na cidade de São Francisco, se viu confrontada com um problema de transporte. Uma modificação na linha de ônibus, a obrigou a fazer três baldeações entre sua casa e seu escritório. Isso prolongou sua viagem, de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente sobre este problema, e chegou à decisão de que, um carro, era a solução. Ela sabia que não podia dirigir um carro, mas sentiu que poderia ser conduzida em um. Colocando à prova essa teoria, de que sempre que as ações do eu interior, corresponderem às ações que o eu físico, externo, deve tomar, para aplacar o desejo. Esse desejo será realizado, ela disse a si mesma. Vou sentar aqui, e imaginar que estou sendo conduzido ao meu escritório. Sentada em sua sala, ela começou a se imaginar sentada em um carro. Ela sentiu o ritmo do motor. Imaginou que sentiu o cheiro de gasolina, sentiu o movimento do carro, tocou a manga do motorista, e sentiu que o motorista era um homem. Ela sentiu o carro parar e, virando-se para seu companheiro, disse, Muito obrigado, senhor. Ao que ele respondeu, o prazer é todo meu. Então, ela saiu do carro, e ouviu a porta se fechar quando ela fechou. Ela me contou, que centrou sua imaginação em estar em um carro, embora cega, via a cidade de seu passeio imaginário. Ela pensou no passeio e em tudo o que isso implicava. Este passeio intencional, controlado, e subjetivamente dirigido, elevou sua imaginação à sua plena potência. Ela manteve seu propósito sempre diante de si, sabendo que havia coesão no movimento interno intencional. Nessas jornadas mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada, a emoção do desejo realizado. A expectativa, e o desejo, estavam tão intensamente unidos, que passaram, imediatamente, de um estado mental, para um ato físico. O eu interior se move melhor ao longo do curso predeterminado, quando as emoções colaboram. O eu interior deve ser incendiado, e é melhor incendiá-lo pelo pensamento de grandes feitos, e ganhos pessoais. Devemos ter prazer em nossas ações. Em dois dias sucessivos, a menina cega, fez seu passeio imaginário, dando-lhe toda a alegria, e vivacidade sensorial da realidade. Poucas horas depois de seu segundo passeio imaginário, um amigo lhe contou uma história, no jornal Vespertino. Era a história de um homem que se interessava por cegos. A garota cega ligou para ele, e relatou seu problema. No dia seguinte, a caminho de casa, parou num bar, e ali teve vontade de contar a história da moça cega, ao amigo proprietário do bar. Um completo estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa, todos os dias. O homem que contou a história, então disse, se você a levar para casa, eu a levarei para o trabalho. Isso foi há mais de um ano. E desde aquele dia, essa garota cega, foi levada de carro para seu escritório, por esses dois cavaleiros. Agora, em vez de passar duas horas e quinze minutos, em três ônibus, ela está em seu escritório, em menos de quinze minutos. E naquela primeira viagem para seu escritório, ela se virou para seu bom samaritano, e disse, Muito obrigada, senhor, e ele respondeu. O prazer é todo meu. Ah, sim. Os objetos de sua imaginação eram para ela, as realidades das quais a manifestação física era apenas o testemunho. O princípio animador determinante, era o passeio imaginativo. Seu triunfo poderia ser uma surpresa, apenas para aqueles que não conheciam seu passeio interior. Ela visualizava mentalmente o mundo, a partir desse passeio imaginativo, com uma visão tão clara, que todos os aspectos da cidade, ganhavam identidade. Esses movimentos internos não produzem apenas movimentos externos correspondentes, está é a lei que opera sob todas as aparências físicas. Aquele que pratica esses exercícios de bilocação, desenvolverá poderes incomuns de concentração, e quietude, e inevitavelmente alcançará a consciência desperta, num mundo interior, e dimensionalmente maior. Atuando fortemente, ela cumpriu seu desejo, pois, vendo a cidade, a partir do sentimento de seu desejo realizado, ela correspondeu ao estado desejado, e concedeu a si mesma, aquilo que os homens adormecidos pedem a Deus. Para realizar seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além da evidência dos sentidos, envolvendo o movimento de si, e implicando na realização do seu desejo. Sempre que for a ação, que o eu exterior toma para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de todo objeto visível, é causado, não por coisas fora do corpo, mas por coisas dentro dele, que operam de dentro para fora. A jornada está em você mesmo. Você viaja pelas estradas do seu mundo interior. Sem movimento interior, é impossível produzir qualquer coisa. A ação interior, é uma sensação introvertida. Se você construir mentalmente uma história, que implica que você realizou o seu objetivo, então, feche os olhos, e deixe seus pensamentos interiorizados, centrando sua imaginação o tempo inteiro, na ação pré-determinada, e participando dessa ação, você se tornará um ser autodeterminado. A ação interior ordena todas as coisas de acordo com a natureza de si mesma. Experimente, formule a cena de um desejo e se veja através dela, pois somente por esse processo, através dessa experiência, você poderá realizar suas coisas aquilo que deseja. É assim que este princípio criativo está sendo realizado. Assim, a chave para uma vida com propósito, é centrar sua imaginação na ação, e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência, e tal sensibilidade, que você experimenta o sentimento no seu mundo interior. As ideias só agem se são sentidas, se desperta um movimento interior. O movimento interno é condicionado pela automotivação, o movimento externo, pela compulsão. Onde quer que a planta do vosso pé pisar, isso vos dou. Josué 1, versículo 3. Capítulo 4 Técnica da revisão Como criar o estado desejado O segundo homem é o Senhor do Céu. 1 Coríntios 15, versículo 47 Nunca ele irá dizer lagartas. Ele dirá Tem um monte de borboletas em nossos repolhos, prue. Ele também não dirá É inverno. Ele dirá O verão está dormindo. E não há botão pequeno e descolorido o suficiente, para que que este não diga. Ele está prestes a desabrochar Citação do livro, Maldição Preciosa, de Mary Webb O primeiro ato de correção, ou cura, sempre iniciará por uma revisão. E tudo deve começar por uma avaliação de si mesmo. E a atitude individual deve ser revista e mudada. Aquilo que nós somos, somente nós mesmo podemos ver. Emerson Um exercício muito saudável, e produtivo, é reviver, diariamente, o dia como você gostaria de ter vivido, revisando as cenas, para que fiquem de acordo com seus ideais. Por exemplo, suponha que você recebeu uma carta com notícias desagradáveis. Releia essa carta. Reescreva ela mentalmente, mas, nessa carta que você vai mentalizar, estão as boas notícias que você gostaria de ter recebido. Repita mentalmente a leitura dessa carta, várias e várias vezes. Esta é a essência da revisão, pois revisão resulta em revogação. O único requisito é despertar sua atenção, de uma forma tão intensa, que você fique totalmente envolvido nessa ação revisada. Você experimentará uma expansão, e uma apuração dos sentidos, por meio deste exercício imaginativo, e, eventualmente, alcançará o estado de visão. Mas não se esqueça, que o grande propósito deste exercício, é criar em você, o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. Essa revisão é muito importante, quando o propósito é mudar a si mesmo, quando há um desejo sincero, de ser alguém diferente, e quando há o desejo sincero, de despertar o espírito ideal do perdão. Sem imaginação, o homem permanece um seio de pecado. O homem, o avança para a imaginação, o permanece prisioneiro dos seus próprios sentidos. A elevação através da imaginação é perdoar. O perdão vivifica a imaginação. A arte de viver, é a arte de perdoar. Pois o perdão é, de fato, experimentar, na imaginação, a versão revisada daquilo que você quer viver, a experiência na imaginação, conduz para a experiência física. Toda vez que perdoamos de verdade, ou seja, toda vez que revivemos o evento, como deveria ter sido vivido, nascemos de novo. Pai, perdoai-lhes, não é um apelo que vem uma vez por ano, mas a oportunidade que surge todos os dias. A ideia de perdoar é uma possibilidade diária, e se for feita com sinceridade, elevará o homem a níveis cada vez mais elevados do ser. Ele experimentará uma Páscoa diária, e Páscoa, é a ideia de ressuscitar transformado. E esse é um processo que deve ser contínuo. Liberdade e perdão estão indissoluvelmente ligados. Não perdoar, é estar em guerra consigo mesmo, pois, somos libertados interiormente, conforme a nossa capacidade de perdoar. Perdoe, e você será perdoado. Lucas 6, versículo 37. Perdoe, não apenas por um senso de dever ou obrigação, perdoe, porque você quer perdoar. Teus caminhos são caminhos de delícias e todas as tuas veredas são Pás. Provérbios 3, versículo 17. Você deve sentir prazer ao realizar a revisão. Pois você só pode perdoar os outros verdadeiramente, no momento que tiver um desejo sincero de identificá-los com os seus ideais. Não é uma simples questão de dever. O perdão é uma questão de remover a atenção do dia não revisado, e se entregar com toda satisfação, e energia, ao dia revisado. Se um homem começa a revisar, até mesmo, um pouco dos seus aborrecimentos e problemas do dia, ele começa a modificar a si mesmo. Cada revisão é uma vitória sobre si mesmo, e, portanto, uma vitória sobre aquilo que estava lhe fazendo mal. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa, Mateus 10, versículo 36. E sua casa é o seu estado de espírito. Ele muda seu futuro, conforme vai revisando o seu dia. Quando um homem pratica a arte do perdão, a arte da revisão, por mais real que seja a cena em que a visão repousa, ele a revisa com sua imaginação, e contempla uma nova versão, nunca antes testemunhada. A magnitude da mudança, que qualquer ato de revisão envolve, faz com que essa mudança pareça totalmente improvável para o homem que não tem imaginação, mas as mudanças radicais na sorte do filho pródigo, se deram por conta de uma mudança de coração. Lucas 15, versículos 11 e 32. As batalhas do homem, são travadas dentro de sua própria imaginação. O homem que não revisa o seu dia, perdeu a verdadeira visão da vida, que se assemelha ao verdadeiro propósito do, Espírito de Jesus, que é transformar esta vida. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeio vós também, porque está é a lei. Mateus 7, versículo 12. Vou contar agora, como uma amiga artista, se perdoou e se libertou da dor, do aborrecimento, e da hostilidade das pessoas. Sabendo, que nada além do esquecimento, e do perdão, mostrará novos valores, ela mergulhou em sua imaginação, e se libertou da prisão dos seus sentidos. Ela escreveu, quinta-feira, eu dei aulas o dia todo, na escola de arte. Apenas uma pequena coisa estragou o dia. Aconteceu que, na minha sala de aula da tarde, descobri que o zelador havia deixado todas as cadeiras, em cima das carteiras, depois de limpar o chão. Quando levantei uma das cadeiras, ela escorregou da minha mão, e caiu com força sobre o peito do meu pé direito. Imediatamente, examinei meus pensamentos, e descobri que havia criticado o homem, por não fazer seu trabalho corretamente. Mas, vendo que ele havia perdido seu ajudante, percebi que ele, provavelmente, já tinha feito mais do que poderia, e que foi um presente indesejado, que saltou e me atingiu no pé. Olhando para baixo, vi que o pé e a meia calça estavam intactos, então, esqueci o ocorrido. Naquela noite, depois de trabalhar intensamente, por cerca de três horas, em um desenho, decidi fazer uma xícara de café. Para minha total surpresa, eu não conseguia controlar meu pé direito, e ele estava pulsando de dor. Eu puxei uma cadeira, e tirei meu sapato para olhar. O pé inteiro estava com uma mancha estranha, de cor rosa rocheado, muito inchado, deformado e quente. Eu tentei andar um pouco, mas ele doía muito, e eu percebi que não tinha nenhum controle sobre isso. Parecia ser uma dessas hipóteses. Ou eu tinha quebrado um osso, quando deixei a cadeira cair sobre ele, ou algo poderia ter deslocado quando a cadeira bateu no pé. Mas, não adiantava ficar especulando, sobre o que era. O melhor, era me livrar daquilo o quanto antes. Então me acalmei, e me preparei para receber a iluminação. Porém, para minha completa perplexidade, minha imaginação se recusou a cooperar. Ela apenas disse. Não. Esse tipo de coisa, geralmente acontece comigo quando estou pintando. Eu comecei a questionar. Por que não? E ela continuou dizendo não. Então, eu desisti e disse. Você sabe que estou com dor. Estou me esforçando para não ficar com medo, mas é você quem manda. O que você quer fazer? A resposta foi. Vá para a cama, e reveja os acontecimentos do dia. Então eu disse. Tudo bem. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, se meu pé não estiver perfeito, até amanhã de manhã, você só poderá culpar a si mesma. Depois de arrumar as roupas de cama, para que não tocassem no meu pé dolorido, comecei a rever o meu dia. Foi um processo lento, pois tive muita dificuldade em manter minha atenção longe do meu pé. Repassei um filme mental do dia inteiro, e não vi nada, que pudesse acrescentar, ao incidente com a cadeira. Mas quando cheguei ao início da noite, encontrei-me, cara a cara, com um sujeito que, no ano passado inteiro, não fez questão nenhuma de falar comigo. A primeira vez que isso aconteceu, eu pensei que ele tinha ficado surdo. Eu o conhecia desde os tempos de escola, mas nunca tínhamos feito mais do que dizer olá, e comentar sobre o tempo. Amigos em comum, me garantiram, que eu não tinha feito nada, que ele havia dito, que nunca gostou de mim, finalmente, decidiu que não valia a pena conversar comigo. Eu disse, oi. Ele não respondeu. Descobri que havia pensado, pobre coitado, que estado horrível para se estar. Vou fazer algo sobre esse estado de coisas ridículo. Então, na minha imaginação, parei o filme mental, naquele exato ponto, e refiz a cena. Eu disse, oi. Ele respondeu, oi e sorriu. Agora, eu pensava, bom e velho Ed. Eu revivi essa cena várias vezes, e passei para o próximo ponto, e assim, terminei o dia. Depois me perguntei. E agora, eu me concentro no meu pé, ou no show. Eu tinha embrulhado, carinhosamente, um presente maravilhoso que eu daria, para incentivar o sucesso de um amigo, que faria a sua estreia, num espetáculo, no dia seguinte, e eu estava muito ansiosa, para entregar o presente a ele, nesta noite. Minha imaginação falou de forma um pouco mais solene, quando disse, vamos focar no espetáculo. Será mais divertido. Mas, primeiro, nós não poderíamos tirar meu pé, perfeitamente bom, da imaginação, e substituir pelo pé machucado, antes de começarmos. Eu implorei, por tudo que há de mais sagrado. E isso foi feito, eu me diverti muito no show, e meu amigo foi ovacionado. A essa altura, eu estava com muito, mas, muito sono, e adormeci na minha imaginação. Na manhã seguinte, enquanto eu calçava meu sapato, de repente, tive uma rápida imagem de memória, de ter retirado um pé dolorido, e inchado, daquele mesmo calçado, no dia anterior. Peguei meu pé, e olhei para ele. Estava perfeitamente normal em todos os aspectos. Só havia uma pequena mancha rosada, no peito do pé, no local onde foi atingido pela cadeira. Que sonho vívido foi aquele? Eu pensei, e me vesti. Enquanto esperava meu café ficar pronto, caminhei até minha mesa de desenho, e vi que todos os meus pincéis estavam bagunçados e sujos. O que deu em você, para deixar seus pincéis assim, pensei. Você não se lembra. Foi por causa do seu pé. Então, não tinha sido um sonho, mas uma bela cura. Ela havia conquistado, pela arte da revisão, o que nunca teria conquistado pela força. No céu, a única arte de viver, é esquecer e perdoar. Especialmente, para o feminino. William Blake Devemos encarar nossa vida, não como parece ser, mas através da visão do artista, da visão do mundo aperfeiçoado, que está sepultado em todas as mentes, sepultado, e esperando para ser revisado por nós. Somos levados a acreditar em uma mentira, quando vemos com os olhos, e não através deles. William Blake Apenas, uma revisão do dia, e o que ela considerava tão real, para ela, já não era mais tanto assim, e como um sonho, desapareceu, sem deixar sinais. Você pode revisar o dia para a sua própria satisfação, e, ao experimentar, na imaginação, os discursos e as ações revisadas, não apenas modificam a tendência de sua história de vida, mas, também, transformam todas as discórdias em harmonias. Quem descobre o segredo da revisão, não tem outra escolha, a não ser se deixar guiar pelo amor. Sua eficácia aumentará com a prática. A revisão é o caminho pelo qual o correto pode encontrar o seu potencial apropriado. Não resistais ao mal, Mateus 5, versículo 39, pois todos os conflitos passionais, resultam em um troca de características. Para aquele que sabe fazer o bem, e não o faz para ele, é pecado. Tiago 4, versículo 17 Para conhecer a verdade, você deve viver a verdade, e para viver a verdade, suas ações internas devem corresponder às ações do seu desejo realizado. Expectativa e desejo, devem se tornar um. Seu mundo exterior é apenas o reflexo atualizado do seu mundo interior. Por falta de conhecimento da lei de revisão, aqueles que vão para a guerra, são perpetuamente derrotados. Pois, apenas os conceitos que idealizamos retratam a verdade. O ideal do homem é o seu verdadeiro eu. E porque eu, verdadeiramente, acredito que qualquer coisa que seja profundamente imaginada, se torna, na realidade, algo prático, é que eu digo para você viver de forma imaginativa, e que pense sobre isso, e peço que você, tome posse da eterna expressão. Cristo, em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27 Não culpe, apenas resolva. Não é o homem, e a terra, em sua forma mais bela, mas você, praticando a arte da revisão, que faz o paraíso. A evidência desta verdade, só poderá ser encontrada, quando você mesmo tiver vivido essa experiência. Tente revisar o seu dia. E use a revisão como tesoura de poda, para eliminar os galhos secos, que já não servem mais, e deixar sua planta virente, de onde você colherá saborosos frutos. Capítulo 5 O Tesouro do Paraíso Poderá a persuasão de que algo é real, fazê-lo acontecer? E o profeta respondeu. Todos os poetas acreditam que sim. E em séculos de imaginação, essa firme persuasão removeu inúmeras montanhas, mas muitos, são incapazes de crer com convicção. Casamento do Céu e do Inferno William Blake Que cada homem esteja plenamente persuadido, em sua própria mente. Romanos 14, versículo 5 Persuasão é um esforço interno de atenção plena. Ouvir, atentamente, a sua voz interior, é fazer uma invocação, é ativar seu poder. Ao ouvir, você pode ouvir aquilo que deseja ouvir, e persuadir, também, aqueles que estão além do alcance do ouvido externo. Você pode falar interiormente, apenas em sua imaginação. Faça com que sua conversa interna, corresponda ao seu desejo realizado. Ou seja, aquilo que você deseja ver do lado de fora, primeiro você deve ver, e sentir, do lado de dentro. Abrace o que está fora a partir do que está dentro, e torne-se a pessoa que ouve apenas aquilo que leva à realização do seu desejo, e todos os acontecimentos externos, do mundo ao seu redor, se tornarão uma ponte, que conduz à realização objetiva do seu desejo. Seu diálogo interno se perpetua ao seu redor, em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos aos seus diálogos interiores, e você se tornará um especialista. Diálogo interior são aquelas conversas mentais, que você mantém consigo mesmo. Elas podem ser inaudíveis, quando você está acordado, por causa do barulho, e das distrações do mundo exterior, mas são bem claras durante a meditação profunda, e nos sonhos. Mas quer sejam eles audíveis, ou não, você deve assumir o controle, e moldar seu mundo à sua semelhança. Há um Deus no céu, e o céu está dentro de você, que revela segredos, e faz saber ao rei, Nabucodonosor, o que será nos últimos dias. Teu sonho, e as visões de tua cabeça, em tua cama, são estas. Daniel 2, versículo 28 O diálogo interior, nas premissas do desejo realizado, é a maneira de criar seu próprio mundo. Observe seu diálogo interior, pois ele é a causa da ação futura. O diálogo interior revela o estado de consciência a partir do qual você vê o mundo. Faça com que seu diálogo interior, corresponda ao seu desejo realizado, pois, seu diálogo interior, se manifesta ao seu redor em fatos, e acontecimentos. Se alguém não ofende em palavras, esse é um homem perfeito, e capaz, também, de refrear todo o corpo. Eis que colocamos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e giramos sobre seu corpo inteiro. Veja também os navios que, embora sejam tão grandes e impulsionados por ventos tão violentos, assim, podem ser controlados por um leme extremamente pequeno, em relação à sua proporção, e podem ser direcionados para onde o comandante quiser. Assim também a língua, é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Eis que grande coisa um pequeno fogo acende. Tiago 3, versículos de 2 a 5 Todo o mundo manifestado, nos mostra o uso que fizemos da palavra, o nosso diálogo interior. Uma observação imparcial de nosso diálogo interior, nos revelará as ideias a partir das quais vemos o mundo. O diálogo interior espelha a nossa imaginação, e nossa imaginação espelha o estado com o qual estamos conectados. Se o estado com o qual estamos conectados é a causa do fenômeno da nossa vida, então, ficamos aliviados do fado de ter que perguntar o que fazer, pois não temos outra alternativa, se não, identificar-nos com o nosso objetivo. E na medida em que o estado com que somos identificados, se espera em nosso discurso interior, então, para mudar o estado com o qual estamos ligados, devemos, primeiro, mudar nosso diálogo interior. Portanto, são nossas conversas internas, que criam os fatos de amanhã. Abandonai as conversas antigas, com o velho homem, que é corrupto, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e dedique-se ao novo homem, que é criado em justiça. Efésios 4, versículos 22 ao 24 Nossas mentes, como nossos estômagos, são aguçadas pela mudança de alimento. Quintilia Acabe com aquela velha mecânica interna, negativa, dos diálogos internos, e comece um novo diálogo interno, positivo e construtivo, a partir das premissas, do desejo realizado. O diálogo interior é o começo, a semeadura dos grãos da ação futura. Para determinar a ação, você deve, conscientemente, iniciar, e controlar, seu diálogo interior. Construa uma frase, que implique no cumprimento do seu objetivo, como, por exemplo, tem um salário alto, estável, confiável, consistente, com integridade e benefício mútuo, ou, sou feliz no meu casamento, sou muito valorizado profissionalmente, estou fazendo minha parte para o bem do mundo, e sou muito bem remunerado por isso. Repita sua frase várias vezes, como um mantra, ou oração, até que você seja interiormente afetado por ela. Nosso diálogo interior representa, de várias maneiras, o mundo em que vivemos. No começo era a palavra. João 1, versículo 1. O que você semeia, você colhe. Veja os vastos campos. O trigo gera o trigo, o milho gera o milho. O silêncio e a escuridão entenderam. Assim nasce o destino de um homem. Edwin Arnold As extremidades são fiéis às origens. Aqueles que vão à procura de amor, apenas demonstram sua falta de amor próprio. E aqueles que não têm amor, nunca poderão encontrar o amor, só o amor poderá encontrar o amor, e ele nunca precisará procurar por ele. D. H. Lawrence O homem atrai o que ele é. A arte da vida, é alimentar o sentimento do desejo realizado, e deixar que as coisas venham até você, e não ir atrás delas, ou achar que elas estão distantes. Observe seu diálogo interior, e lembre do seu objetivo. Eles combinam. Seu diálogo interior, corresponde ao que você diria, em palavras, se você já tivesse alcançado seu objetivo. A fala, e as ações internas do indivíduo, atraem as condições de sua vida. Através da auto-observação, imparcial, do seu diálogo interior, você descobre como está, no mundo interior, e a sua condição, no mundo interior, é o que determina onde você está, no mundo exterior. Você veste o novo homem, sempre que os ideais, e o diálogo interior, estão alinhados. Só assim pode nascer o novo homem. O diálogo interior amadurece no escuro. Da escuridão ele sai para a luz. O diálogo interior correto, é o diálogo que aconteceria, ao ter realizado o seu ideal. Em outras palavras, é a fala do desejo realizado. Eu sou aquele que sou. Exodo 3, versículo 14 Há dois dons que Deus concedeu somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal. Esses dois dons são, a mente, e fala, e o dom da mente, e da fala, é equivalente ao da imortalidade. Se um homem, usar esses dois dons corretamente, ele não se diferenciará, em nada, dos imortais, e quando ele sair do corpo, sua mente, e sua voz, serão os seus guias, e por eles, ele será levado ao panteão, dos deuses e das almas, que alcançaram a felicidade. Hermetismo. As circunstâncias, e condições da vida, são representadas pelo diálogo interior, elas são o seu eco materializado. O diálogo interior, dá vida aos eventos. Em cada evento, está o som criativo, que é sua vida, e o seu ser. Tudo o que um homem acredita, e consente como verdade, se revela em seu diálogo interior. A sua palavra é a sua vida. Tente perceber, o que você está dizendo para si mesmo, neste momento, com quais pensamentos, e sentimentos, você está criando agora. Eles estão tecendo a tapeçaria da sua vida. Para mudar sua vida, você deve mudar seu diálogo interior, pois, vida, disse Hermes, é a união da palavra, e da mente. Quando a imaginação combinar o seu diálogo interior com o seu desejo realizado, haverá, então, um caminho reto dentro de você, de dentro para fora, e o exterior será o reflexo do mundo interior, que você construiu, e você saberá que a realidade, é apenas, uma fala interior atualizada. Recebei com mansidão a palavra que pode salvar as vossas almas. Tiago 1, versículo 21. Cada estágio do progresso do homem, é feito pelo exercício consciente da sua imaginação, combinando o seu diálogo interior, com o seu desejo realizado. Por que o homem, que não os combina perfeitamente, os resultados são incertos, embora possam ser perfeitamente certos? A suposição persistente do desejo realizado, é o meio de cumprir a intenção. À medida que controlamos nosso diálogo interior, combinando, com nossos desejos realizados, podemos deixar de lado todos os outros processos. Então, simplesmente, agimos por clara imaginação e intenção. Imagine o seu desejo realizado, e mantenha suas conversas mentais sob essa premissa. Pois, através dos diálogos internos, controlados sob a premissa da realização do seu desejo, aparentes milagres irão acontecer. O futuro se torna presente, e se revela, em nosso diálogo interior. Concentrar-se, em seu discurso interno, sobre a realização do seu desejo, é o mesmo que se ancorar, em segurança, na vida. Nossas vidas, parecem ser divididas em eventos, mas esses eventos não acontecem de forma aleatória. Precisamos assumir o controle do diálogo interno, e direcionar para a realização dos nossos objetivos. Toda felicidade, depende do uso ativo, e voluntário, da imaginação, para conceber, e afirmar que nós somos o que queremos ser. Nós podemos nos alinhar com nossos ideais constantemente, mantendo nosso objetivo sempre em mente, e nos identificando com ele. Aliem-se com seus objetivos, controlando o seu diálogo interno, e se voltando ao sentimento do seu desejo realizado. É a frequência, e a atenção habitual, o grande segredo do sucesso. Quanto maior for a frequência com que pensamos, mais natural se torna fazê-lo. A fantasia molda. A imaginação constrói. É possível resolver todas as situações, sabendo utilizar corretamente a imaginação. Nosso trabalho é encontrar a frase certa, aquela, que implique que o nosso desejo já está realizado, e bombardear a imaginação com ela. Tudo isso, está intimamente relacionado, com a misteriosa e sutil, voz da consciência. O diálogo interior revela as atividades da imaginação, e ativa aquilo que são as causas das circunstâncias da vida. Como regra, o homem que é totalmente ignorante sobre o seu diálogo interno, se considera, não a causa, mas a vítima das circunstâncias. Para criar, conscientemente, uma circunstância, o homem deve, conscientemente, comadar o seu discurso interior, alinhando, a voz da consciência, aos seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas, como se fossem vistas. Romanos 4, versículo 17 Manter um diálogo interno, adequado, é essencial. Ele é a grande arte da vida. É a saída da limitação para a liberdade. Ser ignorante nessa arte, faz do mundo um campo de batalha, e uma prisão, onde apenas o sangue, e o suor são esperados, quando, ele deveria ser um lugar de maravilhas, e criações. Um diálogo interno adequado, é o primeiro passo para você se tornar o que você quer ser. O diálogo é uma imagem da mente, e a mente, é uma imagem de Deus. Hermética. Na manhã de 12 de abril, de 1953, minha esposa acordou com o som de uma voz, falando com um tom de autoridade, que vinha de dentro dela, dizendo, Quando, você deve parar de desperdiçar seus pensamentos, o seu tempo, e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Desperdiçar, é perder, é jogar fora, é gastar sem ter retorno. Investir é gastar com um propósito, do qual se espera lucro. Esta revelação feita à minha esposa, refere-se à importância do momento. Ela se trata da mudança do momento. Aquilo que nós desejamos não está no futuro, mas sim, em nós mesmos, neste momento. Em todos os momentos de nossas vidas, somos confrontados, com a eterna escolha sobre O que somos, e o que queremos ser. E o que queremos ser, já existe, mas, para perceber isso, nós temos que fazer o nosso diálogo interno, e as nossas ações, corresponderem àquilo que queremos. Se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, versículo 19 Somente o que é feito agora, é que conta. O momento presente não se dirige ao passado. Ele se projeta ao futuro, para nos questionar. Você quer gastar, ou investir? O pensamento, é o tesouro do céu. A riqueza, é o seu símbolo na terra. Cada momento deve ser investido, e nosso diálogo interno, é que revela se estamos gastando, ou investindo. Se interesse mais, por aquilo que você está, interiormente, dizendo agora, do que por aquilo que você estava, dizendo antes, escolha, sabiamente, o que você irá pensar, e o que sentir, a partir de agora. Toda vez que nos sentimos incompreendidos, desfavorecidos, negligenciados, incertos, e amedrontados, estamos gastando nossos pensamentos, e perdendo nosso tempo. Sempre que assumirmos a sensação de ser, o que queremos ser, estaremos investindo. Não podemos despediçar nosso momento atual, com nossos diálogos internos negativos, e ainda achar que vamos manter o controle das nossas vidas. Pois, só assumindo o controle dos nossos pensamentos, é que seremos comandantes de nossas vidas. À nossa frente, aparecerão os resultados de tudo o que, aparentemente, ficou para trás. Não se foi o último momento, ele apenas, está por vir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo, e atingirá o propósito, para o qual o enviei. Isaías 55, versículo 11 As circunstâncias da vida, são os ruídos silenciosos, do discurso interno que as criou, a palavra visível. A palavra, disse Hermes, é o filho, e a mente, é o pai da palavra. Eles não se separam um do outro, pois, a vida, é a união da palavra e da mente. Ele nos gerou, pela palavra da verdade. Tiago 1, versículo 18 Sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1 E usemos o nosso discurso interior com sabedoria, para moldar um mundo externo, em harmonia com o nosso ideal. O Senhor fala através de mim, e sua palavra está na minha língua. Samuel 23, versículo 2 A boca de Deus, é a mente do homem. Alimente a Deus, somente com o melhor. Tudo aquilo que for de boa fama, pense nestas coisas. Filipenses 4, versículo 8 O momento atual, é sempre, precisamente, o momento mais oportuno para um investimento, interiormente, diga a palavra certa. Eis que a palavra está muito próxima de ti, e fácil de assimilar, está na tua boca, e no teu coração, por isso, poderás obedecer a ela, e vivê-la, em teu dia a dia. Eis que hoje, coloco diante de ti, a vida, e o bem, a morte, e o mal, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, tu, e tua descendência. Deuteronômio 30, versículos 14, 15 e 19 Você escolhe a vida, o bem, e as bênçãos, ao se tornar aquilo que você escolhe ser. O semelhante, só é conhecido, pelo seu semelhante. Faça o seu discurso interior abençoar, e dá bons frutos. A ignorância do homem sobre o futuro, é o resultado da sua ignorância, sobre o seu atual diálogo interno. Seu diálogo interior espelha sua imaginação, e sua imaginação, é um governo, onde a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor perguntar, e se o discurso interno continuar a ser subjetivo, e for incapaz de encontrar o objeto do seu amor? A resposta é, ele não permanecerá subjetivo, pela simples razão, de que o discurso interno, está sempre objetivando a si mesmo. O que frustra, e apodrece, e se torna uma doença que aflige a humanidade, é a ignorância do homem na arte de corresponder suas afirmações internas, em relação à realização do seu desejo. O diálogo interior espelha a imaginação, e a imaginação é Cristo. Mude o seu diálogo interno, e você mudará a sua percepção do mundo. Sempre que o seu diálogo interior, e o seu desejo, estiver em conflito, o diálogo interior, invariavelmente, ganhará. Porque o diálogo interno objetiva a si mesmo, e é fácil saber, se o seu diálogo, combina com o seu desejo, pois, quando combina, o seu desejo se realiza. Eu sei por experiência própria. A língua, incendeia o curso da natureza. Tiago 3, versículo 6 Capítulo 6 Está dentro de você William Blake O homem real, o homem imaginativo, investiu no mundo exterior com todas as suas propriedades. A aparente realidade do mundo exterior, que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior, de sua própria imaginação. Nenhum homem vem a mim, sem que o Pai, dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. João 6, versículo 44 e capítulo 10, versículo 30 O mundo que é descrito através da observação, é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobrir que o seu mundo é a sua própria atividade mental visível, que nenhum homem pode vir a ele, a menos que ele o tenha invocado, e que não há ninguém a ser mudado, a não ser si próprio, a sua essência imaginativa, o seu primeiro impulso, será remodelar o seu mundo à imagem do seu ideal. Mas, seu ideal, não é tão facilmente encarnado, no momento, quando ele deixa de estar em conformidade com a disciplina externa, ele deve impor a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa, a autodisciplina, da qual depende a realização do seu ideal. A imaginação não é inteiramente livre para se mover à vontade, sem qualquer regra para restringi-la. Na verdade, a imaginação se move de acordo com o hábito. A imaginação faz escolhas, mas ela escolhe de acordo com o hábito adquirido. Acordada, ou adormecida, a imaginação do homem restringe-se a seguir determinados padrões definidos. É esta influência passiva do hábito, que o homem deve mudar, se não o fizer, seus sonhos definharão, sob a mesma paralisia habitual. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é bom e perfeito. Ela exerce a sua liberdade absoluta, por causa da necessidade de dotar o ser físico exterior com livre arbítrio, de optar em seguir o bem, ou o mal, a ordem, ou a desordem. Escolha, neste dia, a quem irás servir. Josué 24, versículo 15 Depois que a escolha é feita e aceita, tal que ela forme a consciência habitual do indivíduo, a imaginação, então, manifesta o seu infinito poder e sabedoria, moldando o mundo exterior, e sensorial, da manifestação, a imagem do discurso interno, habitual, e das ações do indivíduo. Para realizar o seu ideal, o homem deve primeiro alterar o padrão que a sua imaginação tem seguido. O pensamento habitual é um indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior, é fazer o seu diálogo interno, e suas ações, se alinharem com o seu discurso externo, e suas ações, para que eles realizem o seu desejo. Nossos ideais estão à espera de serem encarnados, mas, a menos que nós mesmos nos alinhemos com o nosso discurso interior, e suas ações, com o discurso, e as ações, que realizem nosso desejo, eles serão incapazes de vir à luz. O seu diálogo interno, e as suas ações, são canais da ação de Deus. Ele não poderá responder às nossas orações, a menos que estes caminhos lhe sejam oferecidos. O comportamento exterior do homem, é automático, está sujeito aos impulsos aplicados a ele, através do seu comportamento interior, e dos velhos hábitos que o seu ser carrega, até que sejam substituídos por novos. Existe uma capacidade peculiar do segundo homem, o eu interior, que é da ao, eu exterior, aspectos semelhantes à essência de sua própria realidade. Qualquer alteração, no comportamento do, eu interior, resultará em mudanças externas equivalentes. Os sábios, chamam a mudança de consciência de, morte. Por morte, se entende, não a destruição da imaginação, e do estado com o qual ela estava fundida, mas, o rompimento da sua união com este estado. A fusão é união, não unicidade. Assim, as condições que tal união gerou, desaparecem. Eu morro diariamente, disse Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse ao seu amigo Crabbe Robinson. Não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morrem muito tarde, e levam um tempo, extremamente impiedoso, para morrer. Deus sabe que seus amigos nunca os verão ressuscitarem dos mortos. Para o homem externo dos sentidos, que não sabe nada da essência do homem interior, isso tudo é pura bobagem. Mas, Blake, deixou bem claro, quando ele escreveu isso, no ano anterior à sua morte. William Blake, alguém que muito amava está em boa companhia. Nascido em 28 de novembro de 1757, em Londres, e morreu, várias vezes, desde então. Quando o homem assume o sentido de Cristo, em sua imaginação, ele enxerga, o porquê, Cristo teve que morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem, porque ele teve que desprender a sua imaginação, de seu atual estado, para alinhá-la, com um conceito mais elevado de si mesmo, para que ele pudesse superar as suas atuais limitações, e assim, salvar a ele mesmo. Aqui apresento uma bela história de uma morte psicológica, que foi testemunhada por uma amiga. Semana passada, escreveu aquele que ressuscitou dos mortos, uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas, para eu passar as férias de Natal, já que ela planejava ir para o leste. Ela disse que me confirmaria isso, ainda nesta semana. — Tivemos uma conversa muito agradável, e eu mencionei você, e o seu ensino, em meio a uma conversa sobre o experimento com o tempo, de Duné, sobre o qual ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando eu a peguei, eu tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando eu li, ela dizia que eu poderia usar a casa, e me disse onde encontrar as chaves. Em vez de ficar alegre, eu fiquei ainda mais deprimido, tanto que, eu concluí que devia haver alguma coisa nas entrelinhas, e que eu estava intuitivamente percebendo. Eu vasculhei a carta, e li toda a primeira página, e logo quando eu virei para a segunda página, eu vi que ela tinha feito uma anotação, na parte de trás da primeira folha. Esta anotação se tratava de uma descrição extremamente curta, e direta, de uma característica desagradável do meu caráter, com a qual eu lutei por anos para superar, e que, nos últimos dois anos, eu pensava ter conseguido. Mas aqui, novamente, estava descrita com precisão clínica. Eu fiquei atordoado e desolado. Eu pensei comigo mesmo, o que é que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidava para usar sua casa, assim como eu tinha me imaginado, em uma bela e adorável casa, durante as férias. Em segundo lugar, nada vem a mim a não ser que eu o tenha chamado. E em terceiro lugar, ultimamente, não tenho ouvido nada além de boas notícias. Portanto, a conclusão óbvia, é que há algo relacionado a mim nesta carta, e não importa o que pareça, é uma boa notícia. Reli a carta e, ao fazê-lo, perguntei. O que há aqui para eu ver? E então eu vi. Começava assim. Depois da nossa conversa, da semana passada, acho que posso te dizer, e o resto da página estava repleto de palavras reveladoras. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Estava feito. A coisa que eu tinha trabalhado durante tanto tempo para mudar em mim estava resolvida. De repente, percebi que meu amigo era uma testemunha da minha ressurreição. Eu girei ao redor da sala, cantando, é tudo no passado. Está feito. Obrigado. Está feito. Reuni toda a minha gratidão, em uma grande bola de luz, e atirei direto para você. E se você viu um relâmpago, na segunda-feira à noite, pouco depois das seis horas, foi isso. Agora, em vez de apenas escrever uma carta de agradecimento pelo empréstimo da casa, vou escrever agradecendo, de coração, pelas francas palavras, que abriram meus olhos. Muito obrigado por seus ensinamentos, que tornaram minha amada imaginação, verdadeiramente, o meu salvador. E agora, se alguém lhe disser. Eis aqui Cristo, ou ali, Mateus 24, versículo 23, Ela não acreditará, pois sabe que o reino de Deus, está dentro dela, e que ela mesma deve assumir a plena responsabilidade pela encarnação de seu ideal, e que nada, além de morte, e ressurreição, a levará a ele. Ela encontrou seu salvador, sua amada imaginação, sempre se expandindo, no seio de Deus. Existe apenas uma realidade, e essa, é Cristo, humano, imaginação, herança e realização, objetivo de toda a humanidade. Então não seremos mais como crianças entregues ao sabor das ondas, e levadas por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens, e por eles, com astúcia, conduzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sob todos os aspectos com relação a Cristo, que é a cabeça. Efésios 4, versículos 14 e 15 Capítulo 7 A criação está concluída. Eu sou o princípio e o fim, não há nada por vir que não tenha sido, e seja. Eclesiastes 3, versículo 15 William Blake, viu todas as situações humanas possíveis, como estados, já feitos. Ele via cada aspecto, cada história, e cada desejo, já elaborados, como, meras possibilidades, se nós não estivermos envolvidos com eles, mas se estivermos plenamente envolvidos, eles se transformarão em realidade. Ele descreveu esses estados como, as esculturas dos salões de luz. É preciso distinguir, portanto, os estados de cada indivíduo. Os estados mudam, mas as identidades individuais nunca mudam, nem cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake, ela é a própria existência humana. Afeição, ou amor, tornam-se, um estado, quando separado da imaginação. O quão importante é saber disso é quase impossível de dizer, mas no momento em que o indivíduo percebe isso, pela primeira vez, este se torna o momento mais importante na sua vida, e está é a maior forma de motivação que é possível se dar. Esta verdade é comum a todos os homens, mas a consciência disso, é outro assunto. O dia em que percebi esta grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação da atividade mental, que acontece dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida, refletem apenas o estado de consciência com o qual estou intimamente ligado, esse foi o dia mais importante da minha vida. Mas a experiência que me trouxe a esta certeza, é tão distante da realidade comum, que há muito tempo eu hesito em contá-la, pois minha razão se recusou a admitir as conclusões a que a experiência me impeliu. No entanto, esta experiência me revelou, que sou superior dentro do meu próprio estado de consciência, e que é o estado com o qual estou identificado, que determina as experiências que vivencio. Portanto, deve ser compartilhado com todos, pois conhecer esta verdade é libertar-se da maior tirania do mundo, a crença em uma segunda causa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8 Bem-aventurados aqueles, cuja imaginação foi tão purgada das crenças, em causas secundárias. Eles agora sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia eu, silenciosamente, saí espiritualmente, do meu apartamento em Nova York, para algum campo remoto do passado. Ao entrar na sala de jantar, de uma grande pousada, fiquei plenamente consciente. Eu sabia que meu corpo físico estava repousando na minha cama em Nova York. No entanto, aqui estava eu, tão acordado e consciente, como nunca. Estive antes. Eu sabia, intuitivamente, que se eu pudesse parar a minha atividade mental, tudo, diante de mim, iria congelar. Assim que surgiu esse pensamento na minha mente, veio com ele o impulso de realizar essa experiência. Senti uma espécie de aperto na minha cabeça, então tudo começou a silenciar. Minha atenção se concentrou até criar uma imagem cristalina, então, naquele grande salão, a garçonete que estava andando, congelou. Eu olhei pela janela e as folhas que estavam caindo, ficaram suspensas no ar. A família que estava comendo, parou, exatamente como estavam. Tudo parou como estava. Então, minha atenção relaxou, a tensão diminuiu, e de repente, todos voltaram ao seu curso normal. As folhas caíram, a garçonete continuou andando, e a família continuou a comer. Então, eu entendi a visão de Blake, das, esculturas dos salões de luz. Eu os enviei para colher onde vocês não plantaram. João 4, versículo 38 A criação está concluída. O que já foi é o que está sendo, o que existirá, já foi, pois Deus vai em busca do que passou. Eclesiastes 3, 15 A criação do mundo já está concluída, e a sua origem está dentro de nós. Tudo já está criado, nós apenas materializamos no mundo exterior aquilo que imaginamos no mundo interior. Existem infinitas maneiras de ver a criação. Nosso trabalho é imaginar e focar nossa visão interior no objetivo idealizado, para que ele aconteça em nosso mundo exterior. Se nós conseguirmos criar a experiência na imaginação, até que ela alcance a cor da realidade, então, nossos desejos se materializarão em nosso mundo real. Há uma procissão interior, na atividade da imaginação, que deve ser conscientemente controlada, e dirigida. Nós, por uma série de pensamentos e transformações, apenas tomamos consciência de porções crescentes daquilo que já é, e ao combinar nossa própria. Atividade mental, aquela porção da criação que nós desejamos experimentar, então nós estamos ativando, ou ressuscitando e dando vida ao nosso objetivo, no mundo exterior. Esta minha experiência, não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do indivíduo que observa, mas, também, revela o nosso curso de tempo, como saltos de atenção, entre momentos que são eternos. Um abismo no infinito é o que separa dois de nossos momentos, sejam eles quais forem. Mas nós, pelos movimentos da nossa imaginação focada, damos vida às esculturas dos salões de luz. Pense no mundo, como contendo um número infinito de estados de consciência, a partir dos quais, pode ser visto. Pense nesses estados, como quartos, ou mansões, na casa de Deus. João 14, versículo 2 E como os cômodos de qualquer casa, eles são fixos, um em relação ao outro. Mas pense em si mesmo, o eu real, e o imaginativo. Você, como morador vivo, e em movimento, da casa de Deus. Cada quarto contém algumas das esculturas de luz, com infinitas tramas, e dramas, e situações já trabalhadas fora, mas não ativadas. Elas são ativadas, assim que a imaginação humana entre-se funde com elas. Cada uma representa determinada atividade mental, e emocional. Para entrar nesse estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que representa. Esses estados representam um número infinito de possíveis transformações mentais, que o homem pode experimentar. Portanto, para mudar para outro estado, ou mansão, exige uma mudança de crenças. Tudo o que você poderia desejar, já está presente, e só está esperando ser correspondido por suas crenças. Essa é a condição necessária, sem a qual não é possível ativado a materialização do seu mundo objetivado. Corresponder às crenças de um novo estado, é a busca que encontra. A batida que faz a porta se abrir, o pedido que é recebido, conforme afirmado em, Mateus 7, versículo 8, e Lucas 11, versículo 10. Pois está escrito. Entre e possua a terra. Êxodo 6, versículos 4 e 8. No momento em que o homem combina com as crenças, de qualquer estado, ele se funde com ele, e esta união resulta na ativação e projeção de seus enredos, planos, roteiros e situações. Elas se tornam a casa do indivíduo, de onde ele vê o mundo. É a sua oficina, se for um bom observador, verá a sua realidade exterior se moldando sobre o modelo de sua imaginação. É com este propósito, de nos treinar na criação de imagens, que fomos submetidos às limitações dos sentidos, e vestidos de carne e osso. É o despertar da imaginação, o retorno do seu filho, que o nosso pai espera. A criatura foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, versículo 20. Mas a vitória do filho, o retorno do pródigo, nos assegura que a criatura será libertada da escravidão da corrupção, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 21. Fomos submetidos a essa experiência biológica, porque ninguém pode conhecer a imaginação, se não for submetido às vaidades, e limitações da carne, que não tomou sua parte da filiação, e foi pródigo, que não experimentou, e bebeu desta taça de experiência, e a confusão continuará até que o homem desperte, e uma visão, fundamentalmente, imaginativa da vida foi restabelecida e reconhecida como básica. Eu deveria pregar, as insondáveis riquezas de Cristo, e fazer todos os homens verem, qual é a comunhão do mistério, que desde o princípio do mundo, esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas, por Jesus Cristo. Efésios 3, versículos 8 e 9. Tenha em mente que Cristo, em você, é a sua imaginação. Como a aparência do nosso mundo, é determinada pelo estado particular com o qual estamos unificados, assim, podemos determinar nosso destino como indivíduos unificando nossa imaginação, com ideais que buscamos realizar. Da distinção, entre nossos estados de consciência, depende a distinção entre as circunstâncias, e condições de nossas vidas. O homem, que é livre em sua escolha de estado, muitas vezes, clama. Ser salvo do estado de sua escolha. E clamareis naquele dia, por causa do vosso rei, que vos havéis escolhido, e o Senhor não ouviu você naquele dia. Mesmo assim, o povo se recusou a obedecer a voz de Samuel, e eles, disseram, não, mas nós teremos um rei sobre nós. Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado que você servirá. Todos os estados estão sem vida, até que a imaginação se funde com eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, porque tudo o que se manifesta é luz, Efésios 5, versículo 13. E vós sois a luz do mundo, Mateus 5, versículo 14. Agarre-se ao seu ideal. Nada pode tirar o poder da sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense a partir dele. É somente pensando a partir dos seus ideais que eles serão realizados. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4, versículo 4. E a boca de Deus, é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que deseja materializar. Tenha um objetivo definido, ou sua mente irá vagar, e se perder em sugestões negativas. Se você mentalizar uma vida correta, dentro do seu propósito, todo o resto se organizará e ficará certo. Por uma mudança de mentalidade, você poderá alterar o curso das coisas na sua vida. Mas, é preciso mudar a maneira de pensar. Você traz luz ou trevas na sua vida, conforme as escolhas que faz na sua mente. Nada é mais importante para você do que os pensamentos que você alimenta. Pois é você quem se alimenta dos resultados daquilo que você pensou. Se você não está vendo mudanças no seu mundo, é sinal de que você está negligenciando as mudanças que precisam ser feitas, na sua maneira de pensar. É preciso tomar uma nova atitude. Você pode ser o que quiser, se você souber deixar de lado todas as distrações, e colocar o foco no propósito, naquilo que você deseja para a sua vida. As ideias e humores, aos quais você retorna constantemente, definem o estado com o qual você se identifica. Portanto, crie o hábito de se ocupar, com mais frequência, dos pensamentos e do sentimento do seu desejo realizado. Isso é usar a magia criativa. Essa é a maneira certa de trabalhar para a fusão com o seu estado desejado. Se você assumir, com maior frequência, o sentimento do seu desejo realizado, você se tornará o mestre do seu destino. Pratique transformar o seu propósito em realidade, tornando real, para si mesmo, a sensação do desejo realizado. E depois de ter assumido o sentimento do desejo realizado, não encerre essa experiência, como faria com a leitura de um livro, mas leve ela com você, como se fosse um delicioso perfume. Em vez de ser completamente esquecido, deixe permanecer na atmosfera mental. Tenha muito cuidado com as emoções que você alimente. Procure manter sempre o bom humor, pois, um sentimento muitas vezes repetido, ganha uma força que é difícil de interromper. Portanto, afaste os pensamentos negativos da sua mente. O seu humor habitual revela o estado com o qual você está identificado. O segredo da realização é sempre pensar a partir do desejo realizado, pois pensar a partir do fim significa a unificação com aquilo que se deseja. Considerando que, ao pensar a partir do fim, há sempre o sujeito e objeto, o indivíduo que pensa e o ideal do pensamento. Você deve se imaginar no estado do seu desejo realizado, em seu amor por esse estado, e assim, fazer, viver e pensar a partir disso e nada mais. Você passará do pensamento para a realidade, centrando sua imaginação no sentimento do desejo realizado. Capítulo 8 A menina dos olhos de Deus O que pensais de Cristo? De quem é o Filho? Mateus 22, versículo 42 Quando esta pergunta foi feita a você, deixe sua resposta ser, Cristo é minha imaginação. E embora, eu não veja, ainda, todas as coisas colocadas sobre ele. Hebreus 2, versículo 8 Mas sei, que sou Maria, de quem, mais cedo, ou mais tarde, ele deve nascer, e finalmente, fazer todas as coisas, por meio de Cristo. Filipenses 4, versículo 13 O nascimento de Cristo, é o despertar do interior, o segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental, dentro de si mesmo, cuja atividade continua, quer estejamos conscientes disso, ou não. O nascimento de Cristo, não mudará nada que já não estivesse lá antes de sua chegada. É a revelação do Filho de Deus no homem. O Senhor, virá nas nuvens, Marcos 13, versículo 26, e Lucas 21, versículo 27. É a descrição do profeta, a vinda é de dentro, e não de fora, Cristo está em nós. Romanos 8, versículo 10 Começa com o advento, e é apropriada a purificação do templo, o templo que sois, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Está na vanguarda do Mistérios Cristãos. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Advento é desvendar o mistério do seu ser. Se você praticar a arte da revisão, por uma vida, vivida de acordo com o uso sábio, e imaginativo, do seu diálogo interior, e ações internas, na confiança de que, pelo uso consciente do, poder que opera em nós, Efésios 3, versículo 20. Cristo despertará em você. Se você acredita nisso, confie nisso, haja de acordo com isso. Cristo despertará em você. Este é o advento. Grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Desde o advento, aquele que te toca, toca a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 8. Assim é. Capítulo 10. Assim é. Aciste. Inscreva-se.